Agora presta atenção nessa história, viu? Uma prisão em flagrante. Uma mulher foi contratada para levar drogas, transportar drogas de Aracaju para Lagarto. A polícia recebeu uma denúncia anônima sobre a movimentação criminosa e chegou na hora. A reportagem é de Marcos Couto. Um pente fino no combate ao tráfico de drogas no município de Lagarto. Destaque para o sétimo batalhão que chegou a receber informação que havia uma mulher em um transporte coletivo indo para o município e com ela drogas. Além dela, um homem foi detido que estaria em uma motocicleta. A mulher chega até a rodoviária, encosta dentro de uma bolsa o entorpecente e o homem se aproxima. É quando os policiais militares também se aproximam e dá voz de prisão na mulher e no homem. Quem traz mais detalhes é as relações públicas do sétimo batalhão. A guarnição Urubu Comando recebeu uma denúncia via Copom do sétimo batalhão que uma mulher de características de cor morena, vestida de blusa laranja e calça jeans, teria embarcado no terminal rodoviário da cidade de Aracaju, com destino à cidade de Lagarto e que estaria transportando em uma bolsa preta drogas, onde a mesma estaria em um ônibus intermunicipal e chegaria por volta de 16 horas na cidade de Lagarto. Diante das informações, a guarnição policial fez diligências até o terminal rodoviário de Lagarto para averiguar o fato. Quando um homem, pilotando uma moto bis, estacionou na rodoviária e aproximou-se de um micro-ônibus que havia chegado a poucos instantes. Logo em seguida, a mulher, com as mesmas características repassadas, foi ao encontro do homem e passou uma bolsa com um volume suspeito. De imediato, a guarnição policial fez abordagem pessoal aos suspeitos e com a mulher estavam dois pedaços de substâncias análogas à maconha e um valor fracionado em dinheiro. Já com os suspeitos, estavam em sua posse, no bolso de sua bermuda, 12 envelopes de substâncias análogas à cocaína e um valor fracionado em dinheiro. Durante a entrevista com a suspeita, a mesma relatou que teria recebido dinheiro para buscar a droga na cidade de Aracaju, que iria receber de um desconhecido que faz comercialização de drogas no Japãozinho, bairro da cidade de Aracaju, e depois entregaria a droga na cidade de Lagarto. Já o suspeito informou que teria comprado a droga de um homem que reside em Aracaju e que pagou a suspeita para realizar o transporte da mesma. Indagado ao suspeito sobre a moto bis, relatou que usava para fazer o transporte e entrega das drogas. Sendo assim, ambos foram encaminhados, junto com todo o material, o dinheiro e a motocicleta, para a Delegacia Regional de Lagarto, para as medidas cabíveis. Eu sou a 1º Tenente Kelly, Relações Públicas do 7º Batalhão, e agradeço a atenção de todos. Você também pode colaborar com a polícia, discando 181 ou 190, porque quando o fato acontece, a notícia aparece. Do plantão de polícia, repórter Marcos Couto.